Comunidade, nossa equipe esteve no Jardim Arueira, na capital, aqui na capital e mostra cenas opostas. Em uma rua, água potável é desperdiçada. Em outras, a poeira cobre as casas. Os moradores pedem providências das autoridades. Vamos conferir na reportagem de Oliveira Júnior. Nós estamos aqui na Rua 2, no residencial Arueiras. Os moradores chamaram a reportagem porque esta rua e várias outras do bairro estão na mesma situação. Não há pavimentação asfáltica, iluminação meia boca, mais ou menos, mas não tem asfalto. Então, no período de seca, de estiagem que nós estamos, a poeira dá nada. Principalmente as donas de casa reclamam muito, que põem roupa para lavar, penduram no varal, cinco minutos depois passam o carro, suja tudo de novo. Sem falar nos problemas respiratórios que causam as pessoas que moram aqui. E eles se reuniram, os moradores, para cobrar providências das autoridades. Vamos conversar primeiro com esse morador. O senhor é o seu nome? Benedito Moreira. O senhor Benedito, quanto tempo você mora aqui? Eu estou há 14 anos já aqui. Esperando asfalto, 14 anos. Esperando asfalto. E o bairro já tem 18 anos. E aí tudo que a gente ouve é que tem um projeto, está saindo, e está saindo licitação, não sei o quê, mas é tudo conversado. Entrando e saindo, e é difícil, cara. Nós estamos sofrendo aqui com a poeira. Você tem uma casa, a limpeza da casa, fica tudo difícil. Não vai assim, três dias, você tem que estar lavando a casa outra vez. Aí pedem para racionar água, uso de água. Como que a gente vai ficar numa situação dessa? E por falar em problema de limpeza, vou conversar com essa senhora aqui. Porque ninguém melhor que uma dona de casa para falar do que significa não ter um asfalto na rua. Não é o nome da senhora? É, Ana Kelly. Ana, como é que é? Lava a roupa, limpar a casa, e aí com essa poeira? Com essa poeira está meio complicado limpar a casa. Toda hora tem que ficar limpando, que está crítico mesmo a situação. Aqui é um descaso que acontece no bairro Jardim Aroeira. Todos os anos vem político, vem pessoas falando que vai ter o asfalto, que a licitação está feita, que está tudo certo. Mas depois que passa esse período, nós não temos nada. Nós temos esse descaso que acontece no bairro Jardim Aroeira. Então é muito irritante o que acontece aqui. Qual é a sua reclamação? É só questão do asfalto ou mais alguma reivindicação? Do asfalto e dar uma olhada nessas águas que andam vazando na rua. Se vocês andarem para baixo, tem um monte de água na rua. Desperdição, água limpa. Vazamento de rede? Vazamento de rede. Desperdício de água também. O bairro aqui, fora o asfalto, ainda tem desperdício de água também. Queremos o asfalto, né? Nós somos tão prometidos e ninguém faz nada por nós. Mas o IPTU está em dias. E aí? No dia que é para vir pedir voto, todo mundo vem pedir voto na porta da casa da gente. Nós somos enganados. Então nós vamos mostrar esse vazamento de água que o morador narrou aqui para ver essa situação. Já é um problema da ida Águas Cuiabá para mandar uma equipe para ver esse vazamento que seria desperdício de água. Com imagens de Benedito Costa, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta, MT. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, através da Secretaria de Obra, para falar sobre a falta de asfalto no bairro. Mas não fomos atendidos por conta do feriado. Não trabalham hoje na véspera do feriado. Sobre o desperdício de água, a Águas Cuiabá informa que atuou, neste domingo, na contenção de um vazamento de grande proporção. Na rua 12 do bairro Jardim Arueira, a concessionária afirmou que o abastecimento à comunidade está normalizado.